Fala bem gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te deixar bem atualizado sobre as últimas informações do dia E aliás, ainda no final desta noite, uma boa notícia pro Tricolor Por incrível que pareça, um empate em Washipato que jogou em casa contra o Estudiantes No complemento, na rodada do seu grupo da Copa Libertadores E alguém que é mais inteligente, tá vendo a tabela, tá dizendo Mas JB, o The Strongest, olha só a loucura O The Strongest é líder, Estudiantes segundo colocado O Washipato terceiro e o Grêmio com zero, é o quarto e último colocado É, mas vamos ler toda a tabela O The Strongest não vai ficar lá em cima O Estudiantes que se imaginava seria ali o cara que vai brigar Ou ainda se imagina, né? Pelas posições com o Grêmio, deu uma tropeçada já de início E o Tricolor agora tem uma chance um pouco maior, um pouco mais concreta Se imaginava que o Washipato seria, por exemplo, o saco de pancada Já não foi neste começo Então, é um cenário positivo, tá todo mundo perto Há uma rodada de ser alcançado Então, é uma coisa boa pro Tricolor ainda Tá, tá, tá interessante Esta situação, aliás, tá muito interessante, né? Tem cinco rodadas ainda pela frente E o Renato agora vai focar no Gauchão Mas depois tem que pensar em Libertadores Aliás, por falar em foco no Gauchão Coloca aí na sua tela KTO Olha só, já tá pra brincar e se divertir Tá pagando 1.3 o Grêmio 5 o empate 9 o Juventudes Tu tá ouvindo aqui pra dar aquela secadinha básica O Ju tá pagando bem, hein? Mas vamos fazer o seguinte, ó Grêmio mais ambos marcam Grêmio e ambos marcam Tá pagando 3.6 Só o Grêmio, né? É difícil, né? A odd é baixa 1.3 o Sué que tá pagando Tá bom, se quiser só pra fazer isso Mas tu pode botar o resultado correto Pode botar coisa do primeiro tempo Do segundo tempo Pode ir ali em extra Pode criar um combo Pode fazer o que tu quiser Grêmio com ambos marcam Tá pagando 3.6 E a minha dica Sempre coloca ambos marcam Porque dá uma elevada E aí, né? O Grêmio levar gol também não é nada absurdo Convenhamos com o que tem acontecido recentemente Gente, olha só Vamos lá Eu falei sobre a Libertadores Aí, esse começo que foi interessante pro Tricolor Quero te falar também sobre Nathan Fernandes A informação do dia Trazida pelo Simon Bianchini em Gaúcha ZH Foi que finalmente A situação dele começa a ser reavaliada com mais força Que o discurso do técnico Herato Portaluppi Dizendo que a fila vai andar E que a partir de agora Anda pra todos os lugares E pros jogadores também Serve pra ele O Renato chegou a citar a imprensa disso Dizendo, olha O torcedor vê A imprensa vê Nós vimos E as coisas vão começar a mudar A fila vai começar a andar O Renato deu um recado A gente até então Imaginava pra quem seria O Simon Bianchini Na Gaúcha Na Zero Hora Foi lá e cravou É para o jogador Inclusive com alguns relatos Dizendo, olha Ele teve chance nos jogos E não aproveitou E sequer treinando bem Ele está A informação que vaza do Grêmio É que nem treinando bem Com empenho E tudo mais Ele está Agora O que significa essa fila andar? Ele vai perder chance? Ele vai Vamos chegar pra ele Vamos dizer Meu, nós vamos fazer uma recondição Tu vai pra outro time? Recentemente ele teve aí Possibilidade e não quis sair Porque ele queria permanecer no clube Uma outra informação Com respeito a Grêmio Vem do Eduardo Gabardo Em Gaúcha Zero Hora Mas que é importante Repercutir também Ele fala sobre Diego Costa E o contrato dele Segundo o Gabardo Que é super bem informado Principalmente nos assuntos de Grêmio Ele diz que foi o próprio Diego Costa Quem pediu pra direção Tricolor Fazer um contrato Relativamente curto De apenas um ano Somente até dezembro Motivo? O próprio jogador Queria ver o seguinte Se ele ia se adaptar Se ele ia jogar bem Se ele ia conseguir Ficar feliz aqui em Porto Alegre Como já é um cara Super bem resolvido Financeiramente Na carreira Na vida Ele disse Faz um contrato curto Que aí se for bom pra mim Eu fico Se não for bom pra mim Eu saio E o mesmo vale pra vocês Tá bom pro Grêmio Permanece Não tá bom Simbora O salário dele é 700 mil Mas a gente sabe que tem bônus Pode chegar na casa De um milhão de reais Caso ele manter Esse aproveitamento Que tá mantendo aí E que é um aproveitamento De um cara que faz aí Um gol por partido É mais ou menos Essa média que ele está tendo É menos Bem menos até Do que Soares Que ganhava bem mais De um milhão Era um milhão e meio líquido Então isso daria bem mais Mas ele até brincou Na chegada Dizendo Se eu fizer mais gol Que o Soares Não tem que me pagar mais E ficou aquela situação De risada Na sala de imprensa Mais importante também falar Outro ponto importante falar é Não há renovação automática Não há uma renovação Chegou lá E fez tantos jogos Tantos gols Não Se quiser ficar com ele Pra 2025 Tem que sentar em uma mesa Todo mundo E renovar seu contrato Tem muito tempo pela frente Mas é um detalhe curioso Sobre esse jogador Uma informação Do Thales Andrei Que é um Thales Andrei Melo É esse o teu sobrenome Ele é de Santa Cruz Muito bem informado E eu vi que ele e o Diego Torbs Estouraram que o Vitória da Bahia E é confirmado pelos dirigentes Do Vitória Entrava em contato Com a direção do Grêmio Porque queria uma contratação Do zagueiro Bruno Uvini Mas que o negócio Acabou não andando A informação que eu tenho É a seguinte O Bruno Uvini O ano passado Veio por um contrato de experiência Ganhando 50 mil Agora ele está com salário E salário bom Salário alto Salário bem interessante Para um cara Incluído que é reserva E a partir de então O Vitória bateu e voltou Imagino E projeto Que muito por conta De chegou aqui Opa Está complicada a situação O salário é alto Mesmo para um Vitória Que hoje Está na Série A Eles não conseguem pagar Tanto assim Mas enfim Foi um cara Procurado Agora vai começar A ter aquela Até dia 19 de abril Clubes no mercado brasileiro Tentando fazer Aquelas movimentações Para reforçar Pro Campeonato Brasileiro E tudo mais Até dia 19 A CBF abriu Apenas para mercado Nacional Pode acontecer Não dá para trazer Ninguém de fora O Grêmio por enquanto A informação que se tem É que não deve Investir muito nessa janela E apenas na janela Da metade do ano Uma última aqui Desrespeito a três renovações O Gustavo Martins Que a gente já falou O Grêmio ficou ali No meio termo Ele queria 150 O Grêmio ofereceu 80 E aí ficou ali Cento e pouquinho 110, 120 Mais bônus O Ronald E o Wesley Costa O lateral esquerdo Que jogou agora Recentemente Todo esse trio Deve Muito em breve Ter a sua renovação Contratual Anunciada O Grêmio deve Renovar com esses três Jogadores Que afinal de contas Estão no elenco Principal do técnico Renato Portaluca Beleza? Inscreve no canal Assina a notificação Deixa teu like Comenta aqui embaixo Para ver mais vídeos E aí